Muitos podem não concordar comigo e tá tudo bem, tá? Mas eu considero o momento que o Atlético vive um momento de reconstrução, um momento de recomeço na temporada. E não necessariamente um recomeço a partir da eliminação da Copa do Brasil ou um recomeço em relação a resultados. Um recomeço em relação a uma maneira de jogar. Desde que o Wesley Carvalho chegou, a gente mudou consideravelmente a maneira do Atlético se comportar dentro de campo, a maneira do Atlético atacar, a maneira do Atlético defender, as intenções do Atlético, como o Atlético fica com a bola e tudo mais. E eu acho que esse processo de mudança, além de necessário, ele é difícil. Ele é difícil. Não é um processo que acontece de maneira fácil. E eu digo isso no futebol brasileiro, mas eu digo isso de maneira geral. Se você for pegar no futebol mundial, você vai ver vários processos de reconstrução exigindo tempo, vários processos de reconstrução exigindo que os times, os elencos, a comissão técnica, a diretoria tenham paciência. E eu não vou chegar aqui mais uma vez e vou pedir paciência pra vocês, porque eu acho que a função do jornalista também é entender o lado do torcedor. Mas também é entender o lado do clube. O torcedor do Atlético, ele vive um momento de muita expectativa por tudo que aconteceu nas últimas temporadas, muita expectativa pelo elenco que tem, e acho que essa expectativa, de certa forma, ela é transformada em exigência. Mas, ao mesmo tempo, o clube, ele comete falhas. O clube comete equívocos. E o clube, ele cometeu um equívoco em estender a permanência de Luiz Felipe Escolar e Paulo Turra por mais meses no comando do clube. E, a partir desse equívoco, e é natural, o Atlético, ele é um clube que comete bem menos equívocos que os outros do futebol brasileiro, seus principais concorrentes, mas, a partir desse equívoco, esse recomeço, ele se torna ainda mais necessário, esse recomeço, ele se torna ainda mais parte da temporada do Atlético. Porque, quando a gente for lembrar, na retrospectiva, lá em dezembro, pô, a temporada do Atlético foi isso, 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 esse momento de ruptura com o escolarismo e o momento de encontro com uma nova maneira ou uma antiga maneira de se jogar futebol que o Atlético não encontrava há bastante tempo, esse momento, ele vai ser lembrado nessa retrospectiva e eu acho que talvez seja o momento mais importante da temporada, sabe? Então, assim, acho muito importante a gente deixar isso claro. Só que o Atlético, acho que ele tem um mérito muito grande nesse cenário como um todo, tá, rapaziada? Ah, Tiago, que mérito é esse? Desempenho e competitividade. Um futebol vistoso e um futebol competitivo. São dois pilares diferentes, é o que se fala de resultado e desempenho, né? E não necessariamente eles vão sempre caminhar juntos. Às vezes você vai ter resultado, como foi o Atlético de 2022, que fez uma grande temporada, eu acho que isso é indiscutível, e até mesmo em 2021 e tal, mas era um Atlético que não conseguiu ter o desempenho que o elenco poderia oferecer e um desempenho que, de alguma forma, pudesse satisfazer o torcedor do Atlético. Em 2023, a gente começou tendo alguns resultados, mas o desempenho começou muito pobre. Qual é o desafio do Wesley? Pra mim, o desafio do Wesley no Atlético, o desafio do Atlético no momento, é maior do que o desafio na temporada passada. Porque o desafio na temporada passada, qual é que é? Era ser simplesmente competitivo. Esse ano, ser só competitivo não basta. Porque ano passado a gente já conseguiu ser competitivo, e a gente imagina que a gente precisa continuar dando os saltos e subindo essa escada. E se tornar competitivo, ao mesmo tempo que você tem um futebol vistoso, que você tem um futebol dominante, cara, é o que todo clube do futebol brasileiro quer. E o Atlético, pra conseguir isso, acho que cada dia de treino é muito importante, cada jogo é muito importante, mas é o que eu quero trazer aqui. O Atlético ganha um partido zero. Eu acho que esse é o grande mérito do Atlético, eu acho que esse é o grande ponto pra gente comemorar. O Atlético, ele não é um clube que parte do zero nesse sentido. A gente sempre fala do Atlético que, em alguns momentos, precisa dar um passinho pra trás pra dar dois passinhos pra frente. Eu acho que o passinho pra trás no futebol, que é essa questão da reconstrução e tudo mais, ele é fundamental. Se você pegar e usar metaforicamente, o que é um passe pra trás? É sempre uma oportunidade de recomeçar a jogada. Sempre uma oportunidade de encontrar zonas mais livres pra você começar tudo novamente. E eu acho que nessa questão dessa metáfora, o Atlético, ele vai ter que dar um passo pra trás. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai precisar recuar o goleiro. Porque ele já é competitivo o suficiente. Os trabalhos ruins dos últimos treinadores do Atlético não deixaram o Atlético pouco competitivo. Os trabalhos ruins dos treinadores recentes no Atlético continuaram mantendo o Atlético competitivo. faltava um jogo majestuoso. E acho que o Wesley vem se mostrando um treinador capaz de entregar esse jogo majestuoso. Vem se mostrando um treinador capaz de potencializar os jogadores. Vem se mostrando um treinador capaz de entregar essa magia. Porque o futebol, querendo ou não, óbvio que ele é negócio, óbvio que ele é esporte de alto rendimento, óbvio que ele é esporte que a vitória é muito importante, talvez o mais importante do jogo, mas ele também tem o lado de agradar o torcedor. Ele também tem o lado de empolgar. Ele também tem lados importantes que estão na parte lúdica, né? Principalmente no futebol brasileiro, onde sempre foi o país do futebol, o país onde a seleção brasileira sempre encantou. E eu acho que o Atlético, ele também tem um pouco disso, do fato de sempre ter sido um clube muito ofensivo, de sempre ter sido um clube muito agressivo. E eu acho que a partir dessa agressividade, a partir dessa ofensividade, o Atlético, ele se reencontra. Só que esse reencontro, como eu falei, ele não pode deixar de lado o que paga as contas, que são os resultados. O Atlético ainda tem duas competições na temporada. Só que o Atlético crescendo em relação a desempenho, fica mais fácil o Atlético conquistar esses objetivos na temporada, nessas duas competições, Campeonato Brasileiro e Libertadores. porque a coisa que eu mais odeio é vocês preferem jogar bem ou vocês preferem ganhar? Eu prefiro jogar bem e ganhar. E pra mim é muito mais fácil o Atlético ganhar jogando bem. Então acho que essa pergunta, ela não faz sentido nenhum. Porque jogar bem não tem que ter um impacto no resultado. Ou até tem. Tem que ter um impacto no resultado positivo do clube. E assim, não é só um impacto nos resultados que eu percebo. É um impacto nos jogadores. Isso me deixa muito feliz. Isso me deixa muito satisfeito. Entender que, por exemplo, um Canobio tá melhor, um Christian tá melhor, um Roque tá melhor. Assim, pouca gente fala, mas a melhor versão do Vitor Roque até agora é com o Wesley Cavalho. Faz gol basicamente em todos os jogos. Então, o Atlético perdeu tempo jogando de uma maneira que não, primeiro, agradasse o torcedor. O torcedor do Atlético ainda, ainda, é um torcedor muito exigente, mas ele não deixe de ser o maior patrimônio da história do clube. Agradece os jogadores pra que os jogadores jogassem mais leve, mais confortáveis. E pra que aproximasse o Atlético das vitórias. As vitórias, elas podem vir de mil maneiras diferentes. Mas se você tiver controle, se você tiver domínio, se você tiver a bola e souber o que fazer com ela em todas as fases do jogo, eu te garanto que ela vai vir mais rotineiramente. E o Atlético tem esse desafio, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de fazer uma campanha de menos irregularidade e também vai vir de maneira mais leve, mais gostosa, mais fluida. Vencer no futebol é muito bom, mas como você vence é muito importante. Sabe? Como você vence é muito importante. Assim como a gente não pode ser só um idealista no jogo. A gente também precisa ter esse tesão pela vitória. Esse tesão pela vitória eu acho que também é algo que fez o Atlético durante muito tempo não ser um time que jogava bem, mas ser um time muito competitivo. então era isso que eu queria trazer para vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. O Atlético vai ter que recomeçar, mas não vai ter que recomeçar do zero.